Alguém perguntou de você duas vezes, e essa pessoa está interessada e apaixonada por você. Eu estou falando assim, eu vou trazer uma grande resposta e uma grande alegria para a tua vida sentimental, para a tua vida amorosa. Porque você tem pedido, você tem falado para o Senhor, para o Senhor operar, para Deus te ajudar a alcançar algo. Eu vejo você insistindo, você pedindo, você buscando. E o Senhor está falando assim na você, e decantar, é tempo de resposta, tempo de milagre, é tempo de você comemorar, recebendo aquilo que é teu por direito. Lembra? A espera parece que foi muito grande, a luta parece que foi maior, mas a bênção e a vitória, ela vai ser porção dobrada. O papai está falando assim, eu estou contigo, eu estou guerreando, eu estou trabalhando, eu estou te entregando ainda hoje uma grande vitória. Você crê, eu profetizo, que está sendo entregue nas tuas mãos um grande milagre, uma grande vitória e uma grande resposta. Porque há muito tempo você lutou, você insistiu, você buscou, você falou com Deus, Senhor, eu preciso desta bênção. Você falou, Senhor, eu preciso deste algo. E papai está falando assim, eu estou com as minhas mãos estendidas para te abençoar. Você não vai perecer, porque muito talvez foi as lutas e você às vezes ficou até com medo, né? Eu vejo você de uma forma que você tem falado assim, Senhor, eu preciso dessa bênção, né? Desse milagre. Você tem clamado, você tem pedido, você tem esperado. E aquele que espera no Senhor jamais será decepcionado, jamais será frustrado. Teu milagre está chegando, é um milagre urgente. Você crê, você recebe a tua colheita, ela será de vitória. Deus me mostra você vitoriosa, feliz, aleluia, filha, tomando posse de uma grande conquista. Eita, é forte, Brasil, uma grande conquista, uma grande bênção que vai chegar para mudar, para impactar totalmente o teu cenário, a tua vida, a tua história. E essa roda, ela vai ser girada. A gente vai fazer a roda girar e o teu milagre, ele vai ser grandioso, vai ser além daquilo que um dia você pediu ao Senhor e mais no outro, né? Você esperou e muita gente por aí já desistiu, mas você perseverou aí firme, né? Perseverou esperando, confiando, olhando para o Senhor. E Deus está falando assim, o milagre está chegando. O milagre é certo e o milagre será grande. Escreve aqui nos comentários, o milagre está chegando. O milagre é certo e o milagre vai ser grandioso. Porque a tua vitória, ela não depende do homem. Deus está falando para alguém dessa forma, o teu milagre, tua bênção, tua vitória não depende do homem. O teu milagre vem de Deus. Aleluia, o teu milagre vem de Deus. E o Senhor está falando assim, eu já estou enxugando as lágrimas, já estou trazendo honra, estou trazendo surpresa, estou trazendo a tua vitória. Porque você vai contemplar o meu agir. E vai ser por esses dias, diz o Senhor, para te surpreender e te entregar uma grande bênção, uma grande vitória. Aqueles que esperam no Senhor serão como um monte de cião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Você não vai ser abalado, você não vai ser afringido, você não vai ser atingido por causa de gente mal caráter e invejoso, não. Tem gente que só vem para querer atrapalhar, só para querer minguar, né, cercar os caminhos do outro. E você tem passado por uma situação assim, no local do teu trabalho, pessoas próximas, pessoas do teu convívio, gente querendo o que é teu. Mas vão cair para o terra os teus inimigos e você vai sair daí honrada, vitoriosa, muito alegre e muito feliz. Deus está chegando hoje para trazer conquista. Deus está chegando hoje para trazer uma grande felicidade e tomar posse.